Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo joia com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vou deixar aqui uma mensagem para você. Nunca desanima do seu sonho, continue orando, não conte seus sonhos para ninguém, espera no Senhor Jesus, porque um dia, na hora certa do nosso Senhor Jesus Cristo, ele será realizado. Tá bom, bonitas? E hoje é um vídeo de comprinhas que eu comprei aqui, ó, na Casa Freitas. É algo que eu queria muito, sabe minha gente? E eu vivia namorando nos canais aí das amigas, entendeu? E eu consegui, porque tudo é com a permissão e a hora certa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqui não tinha na minha cidade e apareceu agora aqui nessa loja Casa Freitas, que é uma loja que é maravilhosa, que sempre eu estou aqui compartilhando com vocês, novidade. Bem, gente, ó, eu estou maravilhada, ó. Eu comprei esse acessório aqui, ó, para a cozinha. Olha que coisa linda, tá dando para vocês observarem aí? É muito lindo. Aqui, ó, esse lindo galeteiro aqui, para mim está colocando, ó, azeite, óleo, entendeu? Ele é super prático. A cor dele, ó, cinza. Eu achei muito em alta, muito bonitinho, ó. Show de bola. Comprei dois. Comprei um para mim estar colocando azeite. E o outro, eu comprei para mim estar colocando o óleo de cozinha normal mesmo, tá bom, ó. E eles custaram um valor maravilhoso para mim. Custou somente R$17,99, ó. Ó, ver se dá para focar aqui. Então, ele custou esse valor. Então, eu achei super barato, entendeu? Então, eu vou estar fazendo aqui o cantinho do tempero. Eu estou bem feliz, porque eu consegui comprar algo que eu queria. Fazia muito tempo que eu ficava aí namorando aí nos canais das minhas amigas, do canal da Angélica, que ela tem uma cozinha muito fofurenta. Beijo, Angélica, para você. Então, eu comprei esses dois acessórios aqui. E eu achei muito barato, que saiu para mim, cada um R$15,00, ou R$17,99. O outro acessório que eu também comprei aqui para a nossa cozinha. Lembra que eu falei para vocês que ia ter novidade aqui na cozinha? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, ó, eu comprei esses vidrinhos para mim. Comprei, gente, esses vidrinhos aqui, ó, para mim estar colocando os meus temperos. Ele é bem fofurento, bem mimoso. Procurei também no Mercado Livre o frete bem salgadinho. E ele, ó, vem com a tampinha de cortiça. Gostei bastante. Eu queria um pouquinho maior, mas não encontrei. Então, eu vou utilizar esse daqui mesmo. Aí, eu vou estar colocando aqui alguns temperos, entendeu? E identificando o nome de alguns, eu comprei 10 unidades, ó. 10 unidades. Saiu para mim a R$14,00. Então, saiu a unidade, saiu R$1,40. Eu achei um preço muito bom. Em comparação aí dos preços que a gente encontra no Mercado Livre, né? Ele saiu um preço bem acessível. E eu estou muito feliz com o produto. E eu vou mostrar para vocês também os temperinhos que eu comprei para estar enchendo esses acessórios aqui para mim estar decorando aqui a cozinha. E eu quero pedir para vocês, para vocês me dar dica aonde eu coloco esses potinhos de tempero. Se eu coloco aqui na minha ilha, se eu coloco próximo ao meu fogão. É me dê dicas. E o galeteiro também, tá bom, meninos? Ou se eu coloco na minha pia, ali próximo à minha pia, que tem um cantinho ali, que é o cantinho mesmo do tempero, que é o cantinho antigo. E eu vou mostrar para vocês agora os temperos que eu comprei. Olha, meninas, ele não é vidro, tá? Até caiu aqui. Ele é de prástico. Por isso que saiu esse precinho bem maravilhoso. Fica aí a dica para você, vizinha, que tem vontade de ter esses potinhos e o preço de vidro é bem carinho. Então, adquira esses potinhos aqui, ó, de prástico, porque vai ter o mesmo resultado, a mesma qualidade e você vai ficar feliz. Ó, gente, eu comprei, eu fui na casa do tempero, aqui próximo à minha casa, entendeu? Eu comprei esse cravo da índia aqui, ó. Fica aí a dica para vocês. Não é preciso comprar muito, muito tempero. Você compra um pouquinho, que dá para você estar enchendo os seus potinhos. Essa que é a vantagem de você ter uns potinhos de tempero que não seja muito grande, tá bom? Comprei, ó, cravo da índia, R$ 1,08. Para mim, está fazendo meu chá, alguma coisa. É camomila, R$ 1,12. Comprei anis estrelado, ó. Ela parece uma estrelinha. Eu gosto muito de estar misturando a camomila, capim-limão com anis estrelado. É muito bom, é tranquilizante, é calmante, relaxante, entendeu? Muito bom. E aí ele custou um precinho bem baratinho, R$ 1,71. Comprei também canela, em casca, R$ 2,10. Tempero, grutes. Grutes? Não sei se eu estou falando a Edu, né? Grutes, R$ 2,03. Comprei, ó, orégano, R$ 2,00. Que eu não fico sem. Comprei, meninas, ó. É, gergelim branco. Por quê? Porque eu estou fazendo uma educação aqui, alimentar. E eu estou modificando muita coisa, tá bom? Eu estou acrescentando bastante coisa natural. Até mesmo para a minha digestão ficar melhor. Comprei do branco, o gergelim, custou R$ 2,04. O gergelim preto, R$ 2,52. Ó, vem bastante. Comprei corante, ó. Comprei dois sacos de corante. Aqui, ó. Pra quê, Elane? Dois sacos de corante. Porque dá pra mim passar dois meses com esse saco de corante aqui, ó. E é só R$ 2,00 um saquinho desse. Então, pra mim é muita vantagem. Então, eu já não vou estar gastando transporte. Pra mim, tá aí lá comprando. É todo mês, né? Aqui eu comprei, ó. Tá fazendo aquele arrozinho amarelinho. Que é uma delícia. R$ 2,04. Comprei pimenta em pó. R$ 2,00. Foca celular. Focou. R$ 2,00. Comprei louro, ó. R$ 1,08. Isso daqui dura bastante. Que eu coloco mais é no feijão. Comprei creme de cebola. R$ 2,01, ó. E comprei alfazema. Que é muito bom a gente ter alfazema. Como a gente tá com mal de gestão. Entendeu? Então, esses daqui, ó. Foram os meus temperinhos. Tá bom, gente? Então, deixa aí o joinha. Desde já agradeço. O carinho de todos vocês. Fique com Deus. E aí, ó. Vamos lá.